Tá focado? Tá focado. E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem? Então, vim aqui com mais um livro pra vocês. É, gente, eu tô lendo muito. E hoje é o livro Convições de Adolescente. Que teve vários teatros pelo mundo inteiro. Mundo inteiro não, pelo Brasil inteiro afora. E foi muito famoso. Teve série, se não me engano, na TV. E é de desde 1980, se não me engano. Vou até olhar aqui de novo, gente. Quando começou essa saga. E eu não sei porque eu não tô achando. Mas assim, ó, achei. Foi em 1992. E esses teatros participavam. A incrível ter essa pessoinha aqui, gente. Que faz de pernas o ar. Ai, gente, eu sou apaixonada nessa mulher. Sou apaixonada. Me julguem, mas sou apaixonada nessa mulher. Ela é uma bela atriz. E o sucesso dela, pelo jeito, veio por esse Convições de Adolescente. Não, pelo livro em si. Porque o livro foi feito há pouco tempo. Foi, se não me engano, em 2003. 2013. Desculpa, gente. Falei em 2013, mas eu queria falar em 2013. É, o livro foi feito em 2013. Mas, desde 1990, tinha os teatros, as coisas loucas. E é uma história de uma menina baseada em fatos reais. Era todos os diários que tinha dela e ela juntou. E fez um teatro com o pai dela. Que era um diretor já de TV na época. Au! Que era... Deixa eu focar aqui de novo. Que já era um diretor na época. De filmes e cinema. E, então, ele ajudou ela a ter essa grande vitória pra ela. E é muito louco. Porque fala muito... Mesmo da vida amorosa dela. E da vida com as amigas. Eu só acho que confunde um pouco. Porque não fala, tipo, o diálogo. Não é, tipo... Daniela tá conversando com Tamires. Não, vem na minha cabeça, tá, gente? Tá conversando com Tamires. Não, é assim. Amiga 1 tá conversando com amiga 2. E isso confunde muito. Porque, às vezes, você não se lembra quem é aquela amiga que conversou aquela história, sabe? Mas, é muito bom. Fala sobre o primeiro... O primeiro beijo dela. As primeiras entrevistas. As primeiras... Confissões. Ô, gente. Não tá ajudando, hein? Peraí. E... É muito louco. Porque... Até é muito bonito. Porque mostra muitas imagens. Mostra muitos escritos do diário mesmo dela. Quer ver? Mostra... Poemas que ela fazia. E eu vou ler um pra vocês. Deixa eu ler um pra vocês aqui. Só achar aqui no livro. Poema do amor surfista. Aqui, humana, sem dó, só. Pensamentos em você. Daqui me sopram os seus ventos. Se os doestes anunciam o terral da minha paixão. Imagino ser sua pipeline. Bali, em mim. Java, já bem. Calma. Só peço... Peraí. Seu peso em minha alma. Acho que é isso que ela quis dizer, gente. É porque como é que a letra é dela mesmo, então não dá pra entender muita coisa. És campeão no meu mar. Notas altas na bateria do meu coração. Nem te conto. Ser humano é amor. Quando ventas daqui, aquele. Vento ideal. Perfeito ardo por ti. Nem te conto. Meus poros se revelam ao mar revolto. Inacreditáveis tubos de saudade. Espumas de vontade. Lindas cristas de sonhos contigo. Ondas do tamanho que você gosta. Ondas da velocidade que você prefere. Deixa eu ver se eu ia gravar na minha paixão. Ondas, muitas ondas, muitas ondas. Que batem forte contra meus rochedos. Vem, me surfa. Quero seu cheiro de mar. Deixa, posso, te escrevo. Quer meu cheiro de palavras? Então aqui, tá vendo? É bem a letrinha dela mesmo. E, gente, é uma... Eu li esse livro aqui num dia. Tá? Num dia. É muito... Flui muito bem a leitura. Tá? E quem quiser esse livro comigo, também estou vendendo. Tá bom? Ou vai no meu Insta, me chama. Ou então vai no Mercado Livre. Pesquisa o nome que vocês vão me achar por lá. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. E se inscreva no canal. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.